Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, que se trabalha no trabalho de Sira, e a empresa privada no público atua o serviço Rodomin, também o líder do CCITLN, sentido pertence importante a Tébis, para o trabalho de Sira. Música Enquanto o presidente do CCITLN atua, precisa promover cultura, diálogo e serviço FATIN, onde busca solução para o desafio Sira, para o trabalhador Sira Hasoro. O CCITLN é a representação do CNT, Comissão Nacional de Trabalhadores e Arbitragem, em seguida, com o trabalho de Sira, com a harmonia, com a harmonia, com a cultura, com a situação de trabalho de Sira. Atau é o diálogo. Além de Sira, o presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, queremos continuar em Corazza, empresários Sira, em Vestamacaz e Araylaran, no nível de menos desemprego e Araylaran. Adero de Semenes, bem-vindo a Semenes. Tchau, amém.